Sistema de defesa antiaérea S-350 VITIAS Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site e apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. A Rússia buscava uma versão de sistema antiaéreo capaz de substituir os sistemas há anos em operação, o S-300PS, desenvolvido em meados dos anos 80 e operacional por meio de quatro mísseis montados, no MAS-543 e o Buk-M1-2, com mais de 20 anos em serviço. Foi então que os projetistas da empresa estatal russa Almazantei desenvolveram o S-350 VITIAS, também denominado de Cavaleiro, um sistema de mísseis de defesa aérea de curto a médio alcance, projetado inicialmente em 2007 e foi demonstrado pela primeira vez em 2013. Os russos planejavam que a produção desse sistema fosse iniciada em 2015, mas só em 2017 que foi testado e certificado para produção em massa. É provável que o sistema seja voltado principalmente para o mercado de exportação e que seja complementar da família de mísseis S-300 ou até mesmo do S-400. O design do sistema VITIAS se assemelha muito à versão simplificada sul-coreana Xiaomi-2, que também dispara oito mísseis do tipo 9M96, um projeto de parceria russa. Assim como Xiaomi-2, o S-350 VITIAS também usa mísseis 9M96, os mesmos que equipam o recente S-400 russo. Este mísseo foi projetado para causar impacto direto a médio alcance, percorrendo de 60 km a 120 km e se assemelha ao avançado mísseo PAC-3, que compõe o Sistema de Defesa Aérea dos Americanos, o Patriot, objetivando fornecer defesa pontual contra ataques de precisão e armas de supressão de defesa. Estima-se que há probabilidade de letalidade de 90% contra aeronaves e 70% contra mísseis antinavios, especificamente contra o Boeing AGM-84 Harpoon. Os lançadores S-350 foram instalados no chassi 8x8 BAS 6909, e além de operar no modo médio alcance com o mísseo 9M96, para missões de curto alcance, o correto é trabalhar com mísseis específicos do tipo, como a variante 9M100, que opera apenas até 10 km. O Sistema S-350 também possui um radar avançado de fases e um novo posto de comando móvel. Se necessário, vários veículos podem ser conectados para formar uma bateria artilheira. A critério de detalhes levantado pelo canal, uma bateria de VTAS consiste em dois radares e um posto de comando, capaz de operar até oito lançadores S-350, mas usualmente opera com quatro lançadores com até 32 mísseis. Segundo informações da empresa, o sistema pode ser entregue em versões diferentes, por exemplo, a versão contra armas de alta precisão como mísseis de cruzeiro, bombas guiadas e drones táticos, sendo capaz de envolver simultaneamente até oito alvos. Segundo ao divulgado pelos USOS, A versão mais recente é o S-350E de média capacidade e exclusiva para exportação, já que dispara mísseis 9M96E com 60 km de alcance, abordando o alvo que esteja atuando a 20 km de altitude. Em 23 de dezembro de 2019, foi anunciado pela Almaz que as tropas russas receberam o primeiro conjunto do avançado sistema. Em fevereiro de 2020, o governo russo entregou o primeiro sistema de médio alcance, a sua Força Aeroespacial, designado para a defesa de instalações de importância estratégica do país. Apesar de todas as capacidades do novo sistema, que inclui mísseis já conhecidos no mercado internacional, a sua tarefa em substituir o S-300PS será muito penosa, pois este opera em até 300 km de alcance, diferente do Buk M12, que abrange alvos a apenas 50 km, um dispositivo que o VT-A supera facilmente. A ideia do novo sistema russo é de complemento dos sistemas já existentes nas plataformas artilheiras russas. Necessita somente de 5 minutos para ser colocada em modo ativo e se destaca pela adaptação com outros tipos de mísseis específicos para determinadas tarefas de curto ou médio alcance, reduzindo despesas com manutenção, projeto e contingente humano, o que torna a defesa contra mísseis de cruzeiro até 2x e meia mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto